Bom pessoal, com essa receita aqui, o que a gente vai fazer? Vou tentar, tá bom? Eu ganhei um prato, aqui, meu amigo Rogério, e aí, pra gente fazer um teste, porque o que acontece? Eu coloquei um prato comum desse, né, um tempo atrás e ele estourou, pena que eu não consegui gravar, tá, pra mostrar a lambança que eu fiz, né, mas enfim, esse de hoje a gente vai tentar seguir aqui alguns, algumas medidas que eu não tomei naquele outro, aquele outro vídeo, tá, então aqui ó, tô colocando manteiga, uma colher e meia mais ou menos, ó, azeite, tá bom? Pode colocar bastante, tá? Essa base aqui, ela não tá muito legal, mas enfim, vamos tentar, tá? Então vou deixar aqui derreter, né? Então pessoal, ele esquenta muito rápido, tá? Vou tentar aqui, ó, colocar bem devagar aqui, ó, a posta de peixe, tá bom? E aqui uns pedacinhos também que sobrou da, que eu recortei essa posta, e vamos deixar ele, vamos deixar ele aqui dar um gasto, tá? Acho que esse aí vai dar bom. Pegando aqui, ó, a gente pega um salzinho temperado, né, lembrando que a manteiga já tem sal que eu tô usando, ó, e... Show de bola! Aí pessoal, um ponto importante, ó, quando eu coloquei, ó, ele concentra muito a caloria aqui bem no meio, ó, 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 cuidado pra ele não, pra ele não grudar, tá bom? Peixe aqui rápido, tá? Por enquanto tá dando certo, vamos orar, vamos orar junto e vai dar certo, tá? Só, ó, a hora da gente virar, com cuidado, né? Olha lá, ele concentra muito aqui no meio, ó, tá? Vamos ver como é que tá ficando. E aí tinha que ter mais pressão do fogo, tá bom? Mas como é, só experimentar, pra ver se o... Se o... Se o nosso prato vai aguentar, tá valendo. Então aqui, ó... Bastante ervas finas, tá? E pode botar aqui também um pouquinho só, ó... Pápica de fumar, ó... Que aí, quem gostar de pimento, já manda a brasa, tá bom? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri